Música Eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Tem diferentes hábitos, costumes incomparáveis e dialetos próprios. Que tal fazer uma viagem diferente? Venha conhecer as aldeias indígenas do Mato Grosso. E não é só conhecer não, é ver de perto, é conviver com a tradição dos índios. É subir em árvores, beber água direto da nascente, se refrescar em rios como este. E pra quem curte adrenalina, embarcar num rapel de tirar o fôlego. Te brinde esse afago da natureza. É demais, não é mesmo? E aí, curtiu a ideia? Então, pé na estrada! Se você é um apaixonado por turismo cultural e experiências incríveis, anote aí! Seu próximo destino pode ser Campo Novo do Parecís, a cerca de 390 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. É aqui que começa a Rota Parecís. As belezas naturais são só uma amostra do que está por vir. Essa é a estrada que nos leva ao primeiro roteiro indígena, criado no Estado para desenvolver o etnoturismo indígena da cultura parezi-ralite. É um roteiro específico para vivenciar a cultura indígena e apreciar um pouco das belezas naturais, já que 80% das belezas naturais do município de Campo Novo estão dentro das reservas indígenas. Então, esse roteiro, ele é trabalhado atualmente com três aldeias indígenas e em cada uma delas o turista tem a oportunidade de experimentar um pouquinho. A placa logo indica! Nossa primeira parada é a Aldeia Wazari. A recepção e o ritual de boas-vindas nos deixam com a sensação de que estamos em casa. E é o carismático cacique Rony quem conduz o passeio. Ele nos conta as histórias míticas do seu povo, como o significado do nome da aldeia. O Wazari foi um ente espiritual de líder que ensinou todo o nosso antepassado o conceito de vida. Ou seja, tudo que nós temos hoje, vivemos, fazemos hoje, foi o ensinamento do Wazari com o seu irmão Camarriê. E para poder homenagear esse grande líder mítico que nos originou, nós aqui denominamos de Aldeia Wazari. A comunidade que fica às margens do Rio Verde, a 65 quilômetros da cidade de Campo Novo, foi criada há cinco anos para desenvolver o turismo indígena. Aqui realmente é possível participar do dia a dia da comunidade, como fazer uma pintura corporal ou vestir uma indumentária indígena como esta. Essa pintura, com grafismo animal ou natural, para eles representa proteção física e espiritual. Além, é claro, de ter a mesma função que a nossa maquiagem, deixá-los ainda mais bonitos. É uma tradição que começa ainda na infância. As vestimentas, como cocar, chocoalhos e capas feitas com peles de animais, são uma espécie de conexão com a fauna e a flora. Tudo isso representa o respeito à natureza, além da hierarquia social dentro da comunidade. Na Wazari vivem cerca de 37 índios, de 12 famílias de etnia parecidas. Aqui o cacique nos leva até as tradicionais casas de sua família, chamadas de Hati. Feitas de palha de gariroba e madeira, elas são construídas sempre do sentido leste para o oeste, o que significa a passagem da vida. As casas são sempre bem espaçosas, porque a tradição diz que todos os índios precisam caber dentro delas. Já as portas são pequenas e isso também tem um significado. O ato de se curvar ao entrar e sair de uma rate é considerado por eles uma forma de agradecimento. As histórias das tradições desse povo continuam pela trilha. Na oração para o pai da mata. E na aula sobre plantas medicinais. Você faz isso aqui, ó, aí ela fica um cheirosinho, você vai passar onde que tá doente. Durante a nossa caminhada, a natureza mais uma vez nos surpreende. Aqui fazemos uma pausa para matar a sede. Bebemos a água direto do rio, fresquinha. Uma delícia, ninguém resiste. Hoje a mata para nós é nosso pulmão. E o ar, para nós, é nosso espírito. E também, se você vê, por exemplo, a água é o nosso sangue que faz tudo circular. Então, ou seja, se nós queremos ser um ser humano completo, de forma racional, nós temos que ter essa valorização de todo o sistema da natureza. Pois é, conviver com os índios é uma verdadeira lição de respeito e sustentabilidade. Não azar, são os esportes indígenas que chamam a atenção. Entre eles, o arco e flecha. As primeiras armas da gente, vamos dizer assim, é o arco e flecha, né? Que no passado a gente precisava muito, né? Tanto para se defender dos animais, como para buscar alimento, né? Para a comunidade. O esporte de arco e flecha hoje já existe, né? Desde o passado até hoje, né? Hoje tem várias competições que a gente faz de aldeia, aldeia, né? E é com os profissionais no assunto que você aprende como usar o arco e a flecha. Mirar o alvo e acertar na mosca não é nada fácil. Mas é o jikunahat o esporte mais popular desse povo. Também conhecido como futebol de cabeça, O jikunahat é uma espécie de futevôlei, mas muito mais complicado. E lá vem a bola. E num mergulho, o atleta acerta a famosa cabeçada. A agilidade é de espantar quem se arrisca. E não dá para sair da aldeia sem antes fazer o passeio de barco. E nadar nas águas do Rio Verde. Nós somos felizes. Simplesmente vamos morar numa simplicidade. Mas que faz a gente ficar até emocionado e sentir que somos humanos. Isso que nós temos que pensar para a humanidade. De alma lavada nos despedimos dos wazari e de toda a sua riqueza cultural. Mas antes de seguir nossa viagem, compramos alguns dos artigos confeccionados pelos índios para tornar nossa passagem por aqui ainda mais inesquecível. Seguimos agora para a segunda aldeia da Rota Parecis, a aldeia Quatro Cachoeiras. São essas quatro quedas d'água formadas pelo rio Chacre que dão nome à comunidade. O lugar é espetacular. A abertura da primeira edição dos Jogos Interculturais Indígenas do Mato Grosso e o recebimento da Tocha Olímpica dos Jogos Pan-Americanos em 2007 são fatos que marcaram a história da aldeia. A comunidade hoje tem 30 moradores. O líder é o simpático cacique Narciso. Aos 85 anos, o cacique mais velho do povo Parazirralite é um dos homens mais respeitados daqui. É ele que mantém viva a tradição dos índios Parecis. Sempre eu falo, não vou ser mais, sempre conservando a tradição, a cultura, a vivência, a língua nossa. Então, é muito importante repassar as naturezas, os jogos tradicionais que a comunidade indígena tem. Então, os jovens vão fazer continuidade. Na aldeia Quatro Cachoeiras, as danças, os cânticos, os rituais de apresentação e proteção dos indígenas e o jogo das crianças, que lembra a nossa antiga brincadeira de infância, são algumas das atividades que você pode conhecer e se aventurar por aqui. Antes de deixar a aldeia Quatro Cachoeiras, uma paradinha no rio para se refrescar. E por que não subir nesta árvore, que tem degraus, para saltar nas belas águas cristalianas do rio Sacre? Para finalizar a rota, seguimos a trilha que guarda um lugar sagrado para os índios dessa região. Nossa última parada é na aldeia Salto Uchariti. Preste muita atenção nessa imagem de cair o queixo. Essa cachoeira é uma das mais imponentes do estado. Conhecida mundialmente, a cachoeira esbanja beleza. E do alto, nos proporciona esta vista de tirar o fôlego. Talvez você ainda não tenha percebido, então preste atenção no desenho formado pela vegetação. A vista aérea da cachoeira lembra o contorno do mapa do Brasil. Não é incrível? Contemplar tamanha beleza já é mais que um convite para conhecer a região. Mas a cachoeira reserva ainda outra experiência inesquecível. Você, curte esportes radicais? Então que tal este rapel? São 98 metros de pura adrenalina. É totalmente seguro, com a orientação de um profissional que está há mais de 25 anos atuando aí nesse ramo. O Salto Uchariti é um dos, dentro da cultura indígena, é um local extremamente sagrado, com uma experiência de contato com o mundo espiritual. E naturalmente aí o rapel, para terminar muito bem esse roteiro, que faz parte aí do primeiro, o primeiro roteiro de turismo indígena do estado de Mato Grosso. O Rota Aparecís. Venha ter essa experiência com a gente. Venha ter um dia de índio. E é com essa sensação de liberdade, sentindo um forte abraço da natureza, que terminamos nossa viagem. A Rota Aparecís deixa em nossa bagagem uma mistura de experiências inimagináveis, que só um dia de índio pode proporcionar. A Rota Aparecís deixa em nossa bagagem uma mistura de experiências. A Rota Aparecís deixa em nossa bagagem uma mistura de experiências. A Rota Aparecís deixa em nossa bagagem uma mistura de experiências. A Rota Aparecís deixa em nossa bagagem uma mistura de experiências.